Como deputado, garantir 42 milhões para a abertura do Hospital Regional, beneficiando milhares de pessoas no Sul Fluminense. Como secretário de Ciência e Tecnologia, ensino profissionalizante e novas escolas técnicas. Como secretário de Turismo, a retomada do setor do interior à capital. Agora é garantir a Lei de Incentivo ao Turismo e o Plano Estadual de Segurança Turística. Com Cláudio Castro, governador, é mais trabalho em todo lugar. Gustavo Tutuca, deputado estadual, 11212.